DJ, 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 do Paraná pro lado Luzes na porteira e grave na 4x4 Isopor, lotado de cerveja Só moda remix, fumaça e poeira Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau O pau torando e eu torando o pau Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau O pau torando e eu torando o pau De piripi, de piripi, DJ, 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 DJ Ispelos, agrobite! Respeita caramba! Hoje O ponte da cidade é aqui exatamente hoje Vai ter farra em casa, nem vou precisar sair Arrastei esses feno pra um lado Luzes na porteira e gravei na 4x4 Isopor, lota tudo de cerveja Só moda, remix, tomasse e poeira Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau O pau torando e eu torando o pau Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau O pau torando e eu torando o pau